É só pra quem tá com saúde, beleza? Tá com saúde? Celebra o seu... O céu, a terra e o mar Foram criados para adorar A vida em toda natureza Reverenciam sua grandeza O rio se entrega aos oceanos E obedece os seus planos O universo chama a fé Que todos o adorem E eu vou Eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratidão E eu vou Minha alma livre está Pra viver e adorar Eu vou Eu nasci vivo pra sua glória Seu poder, minha vida, minha história Tudo que há em mim é fruto do valor Do Deus Criador Eu nasci e vivo pra sua glória Seu poder, minha vida, minha história Tudo que há em mim é fruto do amor Do Deus Criador A gente tá em família aqui hoje, beleza? Pega o braço do seu irmão aí do lado Pega o braço dele, pega o braço dela Pega o braço, pega o braço Pega o braço Pega o braço da arquibancara Mas toma cuidado, ok? Segura a fila ali Ele precisa do seu incentivo Arranca ali do chão E eu vou Mergulhar meu coração Nesse mar de gratidão Eu vou Minha alma livre está Pra viver e adorar Eu vou